Ai meu deus. Pudim, 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 tchau. Vamos agora, vamos agora. Vamos lá, Rádio, prometo, não pode se mexer. Prometo, prometo, não vou me mexer. Vamos lá, vai. É a sorte. E... Rádio! Rádio, pula! Pula, rádio, pula! Pula, pula, pula! Ah, droga! Ah, então usa isso aí, então usa isso aí. Pula, pula!